Precisa... Então, gente, primeiro, boa tarde a todos, todas, todos. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou professor de filosofia do IFJ, do campus Paracambi, e desde que nós começamos, desde que, enfim, a gente está enfrentando essa situação de pandemia, distanciamento social, Joyce e eu, professora Joyce de Biologia e eu, e mais alguns colegas, o professor Israel, o professor Saião, outras pessoas que se juntaram a nós nesse meio do caminho, começamos a desenvolver uma atividade semanal chamada Quarta Conversa, a princípio para acolher os alunos e colegas nesse período tão difícil de distanciamento, tão complicado para nós, que estávamos tão acostumados a conviver na escola, e nessas conversas nós viemos tratando de vários temas que interessam a escola, específico a nossa escola, mas também a temas de conjuntura, envolvendo também questões relativas à pandemia, enfim, foram muitos encontros, nem sei quantas semanas já estamos aí, e nas últimas semanas a gente tem reiteradamente entrado sempre na questão da alimentação, e da importância desse tema nesse momento, não só nesse momento de pandemia, mas também de uma maneira geral, né, então a gente, acho que já faz uns dois encontros que vem trabalhando isso, em algum momento também entrou a questão do veganismo, da produção de alimentos, enfim, do consumo de carne, mas agora a gente gostaria de ter uma conversa muito mais voltada para a integração desse assunto com a comunidade regional, né, e aí Joyce, tem bastante gente entrando, tomou a iniciativa de convidar a Márcia para falar um pouco para nós sobre como esse assunto é tocado na comunidade, falar um pouco sobre a economia solidária, da relação que existe a respeito da produção de alimentos em Paracambi e coisas sobre as quais nós nem sabemos, né. Então, assim, de um modo geral, só para situar onde é que a gente anda, isso, essa conversa veio, acontece agora, mas, enfim, já vem há algum tempo que a gente vem tocando nesse assunto, né. Então, acho que, basicamente, para introduzir isso, eu passo para a Joyce, para dar continuidade, apresentar a nossa convidada, e aí a gente segue aqui. Eu não sei como nós fazemos, primeiro faz a apresentação, a Márcia fala, depois cada um se inscreve para fazer alguma consideração, se a gente coloca no chat, enfim, fica sempre aberto aí, quem quiser depois tomar o microfone, terá a oportunidade de fazê-lo. Isso, a metodologia que a gente costuma fazer é essa, né, assim, de manter aberta a inscrição constante, se for alguma coisa que caiba uma intervenção de imediato, a regra não é rígida, mas para um motivo de organização, se quiser fazer a pergunta por escrito, se inscrever para fazer oralmente, a gente está sempre livre, até porque foi assim que surgiu a ideia do Quarta Conversa, propositalmente às quartas, por uma organização, e acabou que o nome nasce desse processo do acolhimento às quartas, quando a gente sentiu necessidade de estar perto, estarmos perto uns dos outros. Já falamos de tudo, já fizemos yoga aqui online, já falamos de fake news, já falamos de temas diversos, e sempre bate a nossa porta a questão da alimentação, seja do ponto de vista biológico, que é o que me toca, né, professora de biologia, do ponto de vista social, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista político, de decisões políticas, do ponto de vista socioambiental, no sentido do que hoje toca o tema que a Márcia trará, do ponto de vista da ancestralidade, né, que é o que a Márcia também traz na sua experiência, temos aqui um vínculo ligado à alimentação que muito tem a ver com o afeto do comer, uma sociedade tão afetada pelas ideias capitalistas, né, da indústria alimentícia, do ultraprocessado, de repente a gente se vê numa situação temporalmente, ambientalmente, impulsionada por uma necessidade de mudança, no mínimo, para começo de conversa, na forma de pensar. Então a gente teve essa ideia. Antes de passar efetivamente a palavra para a Márcia, eu queria, depois dela também, que conhece outras pessoas que vamos passar a conhecer hoje, e hoje eu quero ressaltar, primeiramente, a presença do diretor, né, a Odemba, diretor-geral, que sempre nos deu apoio, não só por quarta conversa, mas todas as ideias malucas que a gente tem para interferir no processo de formação dos alunos de forma diferenciada e afetiva. Ele tem sido um apoiador nosso, então gostaria de agradecer a participação, com certeza oportunamente terá como falar. Eu queria chamar a atenção, para quem estava aí no início, eu já falei, mas vou repetir que agora estamos gravando, eu faço questão de registrar. A Beth, a Elisabeth Dias, que está aí presente entre a gente, é a minha primeira amiga, nossas mães estiveram grávidas juntas, então a Beth é, hoje, uma nutricionista, uma militante, uma mulher de luta, ela aí, linda como sempre, desde as nossas barrigas, linda como sempre. E aí eu a convidei como uma participação importante na área da nutrição, mas também na área dos afetos da militância. Eu acho que é disso que a gente precisa. Ressaltar também a participação da Patrícia, nutricionista também, minha amiga, também uma mulher de fibra e uma mulher negra de fibra, dentro da área da militância, também por uma alimentação saudável. que todos nós e todas nós concordamos, vai além de escolher o que comer do ponto de vista prático do dia a dia, comer um ato político. Então, a gente, sem militância nesse sentido, a gente come ineficientemente, se não pensar no afeto e na política do ato de comer. Então, eu queria ressaltar essas duas amigas, queridas, André, Patrícia e Elida, Beth e Beth, como uma participação de coração aqui. Então, passo agora a palavra para a Márcia, e aí ela apresenta as demais pessoas, se apresenta e a gente dá continuidade ao objetivo de hoje, tá bom? Depois, quem quiser ir falando, o chat está aí aberto para isso. Boa tarde, Márcia querida. Márcia, por isso. Ok, então, boa tarde a todas e todos. Agradecer imensamente esse convite, porque, assim, a gente vem numa prática de compartilhar o conhecimento que a gente aprende. Então, já há muito tempo que eu venho trabalhando, trabalhei com educação ambiental, fundei uma ONG, militância no município, primeiro a militância ambiental, aí depois a militância migrei para a economia solidária, porque eu acho que a economia solidária ela condensa, assim, várias frentes de luta, né? Cultura, educação, produção e comércio justo. Enfim, então, nesse cenário de pandemia, a gente ficou meio isolado, né? O que aconteceu com todo mundo, que a gente tinha aquele costume de estar com as pessoas, de estar falando, de estar articulando e organizando eventos, etc., e, de repente, a gente se viu isolado, né? E essas ferramentas digitais, elas são muito importantes para nos ajudar a retomar essas frentes, né? Essas frentes de luta, essas frentes, essas militâncias, e a gente está se reinventando, né? Então, a gente precisa estar antenado para as novas formas de interagir. Então, se não dá para interagir fisicamente, presencialmente, a gente vai para outros caminhos e continua semeando, né? Que eu acho que a palavra é isso aí. Para comer, a gente tem que semear, a gente tem que plantar. Então, também tem que semear ideias, né? Para que elas floresçam aí, principalmente na cabeça dos jovens. Eu acho que é muito importante, por isso que esse projeto de vocês, assim, superimportante, né? Nesse sentido de ter o jovem com senso crítico, que eu acho que hoje isso é muito importante, né? Ter um jovem que tenha um senso crítico, que possa questionar, que saiba questionar, que tenha uma linha de raciocínio para questionar, né? Porque, se a gente não questiona, a gente simplesmente vai seguindo com a maré. E, infelizmente, é o que aconteceu, né? Nesse cenário político do nosso país. O pessoal embarcou aí numa onda e foi, e viemos parar nessa situação que estamos. Agradecer também ao professor Aldebar, de vez em quando a gente se esbarrava ali no IEF, né? Ele é super bacana, sempre foi super educado comigo, e foi super gentil. Então, também, agradecer essa oportunidade. E a todos que estão presentes aí, que vão participar, e que a gente possa contribuir, né? Com as experiências que desenvolvemos aqui em Paracambi, que eu acho que foram coisas inovadoras, né? Coisas que... Paracambi é uma cidade provinciana, então, a gente desenvolveu algumas coisas que as pessoas não estavam acostumadas. Mas, na verdade, são práticas antigas, né? Porque a economia solidária, na verdade, ela é um resgate de práticas que, ao longo do tempo, com o avanço do capitalismo, elas foram se perdendo. Então, tem muita essa relação com a terra, com a cultura, com as formas de produção. Então, hoje em dia, as pessoas falam assim, ah, mas isso é economia solidária? Mas a minha avó já fazia isso. Então, é exatamente nesse sentido. É o resgate. Então, espero que vocês aproveitem. E podem me perguntar qualquer coisa. Eu falo... Quando eu começar a falar, eu falo demais. Então, pode me interromper, pode perguntar, pode aproveitar. Me surguem. Tipo eu, tipo eu. Ok. Manda ver. Então, vou começar um pouquinho assim, me apresentando, né? Meu nome é Márcia Marques. Vim para Paracambi há mais ou menos 16 anos por conta de uma oportunidade de trabalho. E fui ficando, porque me apaixonei pela cidade, me apaixonei pela aquela fábrica, né? Linda, que está a escola. E criei... Achei um lugar super bacana para criar meus filhos. Todos estudaram em escola pública aqui no município. O meu filho, o Guilherme, ele foi aluno lá do IEF. Aí depois foi estudar no CETUR, se formou no CETUR. E aí eu fui me enganjando, fui conhecendo as pessoas e fui fazendo amizades. Então, isso me fez ficar na cidade. E sempre tive ideias, assim, de como contribuir, né? Para a sociedade de uma forma geral. Já vinha de uma militância ambiental, porque, por conta da minha formação, que eu sou bióloga, e aqui no município nós fundamos o Instituto Quinto Elemento. E a partir do Instituto Quinto Elemento, a gente se enganjou mais nessa questão... Pronto, estão ouvindo? Nessa questão da militância, trazendo essa militância para o município. Então, a partir daí, fundamos o Instituto Quinto Elemento, e hoje ainda tem século, e depois de alguns anos, na educação, nós nos encontramos com a questão da comunidade social. Eu trabalhei também na prefeitura, para também na secretaria de comunidade, a gente trabalha em prevenida, onde tive a oportunidade de desenvolver o projeto que a gente trabalha em prevenida. Então, a gente trabalha em prevenida, porque a gente trabalha em prevenida. Então, a gente trabalha em prevenida. Márcia, eu não sei... Desculpa, eu não sei se ficou só para mim baixo, mas agora eu estou ouvindo... O som está falhando, então, se puder... Sei lá, não sei se mexer alguma coisa e eu reconecto. Agora melhorou. Melhorou, melhorou. É porque tem alguém me engano aqui. Pronto, desliguei. Está melhor? Oi? Então... E aí, a partir da política pública, foi feita uma mobilização no município para se criar uma lei municipal voltada para a questão da economia solidária. Então, é a lei 1202, que é a política municipal de economia solidária. Todo o processo foi participativo, foi criado primeiro um fórum municipal de economia solidária, esse fórum existe até hoje, e depois foi criado, a partir deste fórum, o grupo se articulou para redigir o texto base da lei municipal. E tudo isso com apoio dos outros municípios e do conselho, do fórum estadual de economia solidária. Então, teve uma grande articulação, uma grande mobilização em torno disso, porque se as pessoas... A gente pensava o seguinte, se existe uma política pública federal de economia solidária, nós temos que trazer essa política para a esfera municipal. Então, o fórum reunido se articulou até a criação da lei, que é um ato do poder executivo e da Câmara Municipal. Então, essa lei hoje ela está vigente e essa lei... Por que eu estou falando da lei? Porque essa lei, ela garante a comercialização dos produtos produzidos pela economia solidária do município. Então, foi super importante esse passo, porque a lei garante inclusive a livre comercialização dos espaços públicos sem a cobrança de taxas, porque geralmente o espaço público é cobrado quando você tem uma comercialização de algum tipo ambulante, etc. Tem todo um trâmite. Então, para a política municipal de economia solidária, todo participante dessa política que ele é isento das taxas dos tributos. Então, isso já é uma coisa, assim, é um estímulo para que essas pessoas tenham oportunidade de estar comercializando. A partir daí, nós criamos também o Conselho Municipal de Economia Solidária, que também está atuante, e um cadastro municipal dos participantes de economia solidária. Então, como é dividido os segmentos de economia solidária no município? São artesãos, agricultores familiares e o pessoal da gastronomia. Então, nós temos esses três segmentos atuantes junto à política municipal de economia solidária do município, todos cadastrados com fichas de cadastro, tudo direitinho, e com o cadastro federal, que é o CADESOL, é o cadastro geral, o cadastro do governo federal, que o Estado também ajuda a estar fazendo esse cadastramento. Então, esse é o cenário, né, do, do, dos empreendimentos de economia solidária e da política municipal. a partir daí, nós fizemos a experiência, porque, assim, qual era o objetivo das pessoas estarem participando? Se pudessem comercializar, né, que elas pudessem estar junto, expor o seu produto sem os atravessadores, que isso é um, é um dos princípios, né, da economia solidária, é o comércio justo, é o preço justo. Então, o pessoal se reuniu, mais uma vez, tudo, tudo o que aconteceu foi feito em comum acordo com os participantes. O pessoal se reuniu e decidiu criar a Feira Municipal de Economia Solidária, que é aquela que acontece na Praça Caranova todas as quartas e sábados, né, de sete da manhã até as quatro da tarde. Então, foi estabelecido esses dois dias e esses horários, para que essas pessoas pudessem comercializar. Ali perto da Casa do Artesão, não sei se vocês, quem é de Paracambi, deve ir naquela Praça da Estação, né, e, então, isso deu, deu, assim, oportunidade para que, para que o pessoal pudesse, pudesse comercializar e, e, principalmente, a, a, a agricultura familiar poder ter um local, porque eles não tinham, Paracambi não tem uma feira, né, você vê que, é, a maioria dos municípios, principalmente os grandes municípios, tem feiras, né, feiras livres, mais a, aqui em Paracambi, a feira acabou e, e não, não retornou. Então, isso deu oportunidade para o, para os produtores estarem ali nesses dias, né, comercializando seus produtos diretamente para o consumidor. e isso gera, claro, o, um preço melhor, né, você não tem uma concorrência de mercado, porque se, vou dar o exemplo da banana, se o produtor for vender para o SEASA e depois ela retornar para o município, para um mercado, né, qualquer, é, o preço vai ser muito maior, porque ele, ele vende muito barato. Então, ele pode fazer um preço bom, um preço justo, e, diretamente, e você, e ele, e ele, é, dá uma garantia da origem desse produto, que eu acho que é o importante, né, ele dizer para a pessoa como ele produziu, né, o que ele colocou, que tipo de insumo ele utilizou naquela produção, porque se a gente começar a entrar na questão, né, da alimentação, é, e aí eu acredito que a gente, que nós somos aquilo que comemos, né, se a gente come veneno, a gente está se envenenando, né, então, é, o consumidor ter, ter como escolher entre um produto que ele sabe a procedência e um outro do mercado, né, comum, que ele não sabe a procedência, que ele não sabe o que foi utilizado, então, dá ao consumidor esse direito, essa oportunidade de estar escolhendo. Então, tudo isso envolve esse projeto da economia solidária. É, a pergunta sumiu. Foi muito rápido. Vou fazer aqui, pode ser? Pode, pode. Só para aproveitar o gancho, você está falando desse grupo, dessa oficialização de um grupo de economia solidária municipal vinculada a uma política de Estado, né, do Estado do Rio de Janeiro e de Estado enquanto Brasil, a minha pergunta foi se esse grupo também é oficializado da maneira como é instituído, também tem uma, alguma, algum favorecimento de fornecimento de alimentos, de produtos, né, da economia solidária para instituições públicas. se há uma política pensada nesse sentido, porque a gente estava falando num encontro, nos outros encontros sobre a temática, que houve há um tempo desse, né, ainda no governo Dilma, uma, uma determinação, uma determinação, uma recomendação, não sei, a gente falou, eu já esqueci a expressão correta, que, por exemplo, os pequenos produtores rurais poderiam vender para merenda escolar, né, isso era uma política de governo para, para favorecer esse trânsito mais solidário e até mais ambientalmente correto, ao invés de vir um negócio lá de longe, então, o pequeno produtor forneceria para merenda para a escola perto. Nesse sentido, o teu grupo, o grupo da economia solidária, também tem alguma aproximação legal para isso? Então, é, no caso da agricultura familiar, eles estão amparados exatamente pelas legislações voltadas para a agricultura, então, eles podem estar fornecendo para a merenda escolar, né, no sentido, eles estando, estando enquadrados dentro da, do que exige a, a legislação da agricultura, então, eles podem, então, assim, a economia solidária, na verdade, ela vem para fortalecer tudo isso, né, ela vem para fortalecer e ela, ela enganja os outros segmentos também, mas ela vem muito para fortalecer, entendeu? Então, onde que eu parei? Me perdi. Foi mal, vou estar aqui o recortinho, foi mal. É falta de prática, calma aí, é falta de prática. Voltando à questão da, da feira, né, então, se instituiu esse espaço para comercialização, a feira já vai fazer quatro anos, né, os trancos e barrancos, mas a feira resiste, às vezes, com, com 20, 30 barracas, às vezes, com cinco, mas faz parte, né, é dinâmico, é, mas é um espaço que já é instituído, né, já foi conquistado, todo mundo, assim, reconhece aquele espaço como, como a feira municipal de economia solidária. Então, a partir daí, dentro da, das minhas experiências, né, das experiências com a economia solidária, é, nós fizemos alguns eventos, tem um circuito, um circuito estadual de economia solidária, um circuito organizado pelo Estado, a gente foi contemplado para, para fazer, é, o primeiro encontro, né, o primeiro, a primeira feira do circuito foi feita em Paracambio, ano, o ano passado, o ano retrasado, a Ellen está aí, a Ellen faz parte do, do FCP também, do Fórum Estadual, professora Ellen. Então, é, nós fomos contemplados para inaugurar o circuito, foi um evento super bacana, e, a partir daí, começamos, é, eu comecei a tentar fazer uma experiência, é, de rede colaborativa, né, até tem um professor que era meu, meu cliente, que é o professor André, ele, ele comprava muito, né, toda semana, ele comprava banana, comprava várias coisas, então, foi uma experiência super bacana, e qual era a ideia? A ideia era potencializar o que já existia, se utilizando exatamente das ferramentas digitais, né, porque, assim, existe a feira física, onde as pessoas têm que levar seus produtos, têm que montar barraca, tem toda uma logística para, 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 para a venda, e a, a, a venda digital, ela é diferente, né, porque aí, ela, a pessoa não precisava estar se deslocando para, para poder vender, então, basicamente, assim, resumidamente, o que que, o que que eu fazia? Eu, durante a semana, de segunda, terça-feira, eu perguntava, né, fui, fui chamando gente para estar participando, né, da rede, a maioria era mulheres, eu, 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 eu preferenciei as mulheres, porque, assim, são, são as produtoras, elas têm mais dificuldade, né, ou algumas são mães, então, tem que vender em casa, não tem como sair para a feira, então, eu, 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 eu direcionei o público-alvo para o público feminino, para as trabalhadoras, né, para as empreendedoras de economia solidária, é, e, e o que que eu fazia? Eu perguntava a elas o que elas tinham, sim, muitas idosas, principalmente as do artesanato, são muitas idosas, né, e como, como era feito? De segunda, de segunda a terça, eu, perguntava, né, o que elas tinham para oferecer para a venda, cada uma dizia, mandava suas listas de produtos, limão, laranja, banana, alface, enfim, macarrão, até macarrão eu, eu ofereci nessa, nessa rede, macarrão caseiro, muito legal, é, e, e aí, elas me diziam que tinham, eu jogava uma lista no, no WhatsApp, naquele, formato de, lista de reprodução, aí jogava lá uma lista, tipo um cardápio, né, ó, limão tanto, cinco reais a dúzia, banana não sei quanta dúzia, é, alface, enfim, tudo que tinha, eu colocava lá, e aí as pessoas, os meus clientes, eles iam pedindo, iam perguntando, qual era o preço, como vinha, como é que era entregue, e eu tinha toda uma ética, de questão de, de, da entrega, é, utilizar menos, menos embalagem, às vezes é difícil, mas, foram todas, todas assim, foram testes, experiências, é, ovo, caipira, enfim, vendi tanta coisa, que foi, foi muito bacana, e depois eu fazia a entrega, eu ia buscar o produto, na propriedade, ou na casa da pessoa, né, eu me disponibilizava, para buscar, e depois eu ia fazer a entrega, para os clientes, mas assim, eu não funcionava, como atravessador, eu funcionava, como o intermediador, de, da, da venda, a pessoa me dizia, a minha banana, custa tanto, né, e eu colocava, o preço, o preço dela, eu repassava, para, para, para o consumidor final, entendeu? aí, aí as pessoas, ah, mas o que você ganhou com isso? Ah, eu ganhei experiência, eu ganhei amigos, eu fiz amizades, porque assim, os valores, eu acho que eles precisam ser, é, menos monetários, né, é, claro que, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer trabalhar, mas assim, era, era uma experiência, era o que a gente estava fazendo, e foi muito bacana, e assim, e eu ganhava a satisfação, em estar ajudando aquelas pessoas a estar, a estar ampliando as suas vendas, né, é, além dos dias da feira, porque a gente fazia isso, é, eu fazia entrega, acho que na quarta-feira, acho que era na quarta-feira que eu fazia entrega, enfim, e foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito gratificante, eu queria ter continuado, mas assim, eu, eu gostaria muito de, 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 compartilhar essa experiência, e de repente essa rede fosse mais organizada, porque também era eu sozinha, né, mas foi muito legal, foi muito bacana, e eu queria, é, por isso que eu quis compartilhar isso com vocês, e até hoje, essas pessoas me perguntam, não, Márcia, você não vai voltar a vender? É, recebi muitas propagandas daquele, e eu esquecia de colocar o telefone, lembra? Telefone para contato, tanto que até hoje, tudo que eu escrevo, eu coloco meu telefone, meu nome, foi ótimo, enfim, e é isso, e agora em tempos de pandemia, eu acho que a economia solidária, ela segurou muito, ajudou muito as pessoas, né, eu acho que, como o mercado formal, de uma certa forma, paralisou, a economia solidária, ela continuou, né, pessoal, eu tenho relatos, assim, de, de, produtores, que falam mesmo, ah, não, eu não parei de vender, eu continuei vendendo, eu vendi para as escolas, tem gente que tem, está junto com cooperativa, então, vendeu para cooperativa, continuou produzindo, e eu acho que o caminho é esse, o caminho é da produção local, a gente está mais perto do, das áreas de consumo, né, e, e poder ajudar aquele produtor local, acho que isso é super importante, então, Paracambi tem uma cooperativa, também, de produtores, que atuam lá no Terra de Educar, na, na escola, é onde, ali na entrada do, do Terra de Educar, no galpão, eles, eles, é, recebem a, as mercadorias dos produtores locais, eles têm lá uma, eu não sei como é que chama, como é o nome, eu acho que é estufa de amadurecer a banana, né, eles têm uma, uma estrutura para atender, eles têm caminhão, de repente, se o, o produtor não puder, é, levar até lá, ele pode buscar, enfim, muitos vendem para o, para o município também, para, para a merenda escolar, aqueles que estão regularizados, então, eles já têm essa prática de estar, de estar vendendo para, para a merenda escolar, da rede municipal, eu não sei qual é o trânsito, né, eu estou meio por fora sem o trânsito, mas, eles, eles, eu sei que eles vendem, para, eles, eles estão vendendo para a merenda escolar, e, e agora, né, nesse momento agora, o que que eu, Márcia, estou fazendo, eu tenho, eu adoro culinária, adoro cozinha, adoro experiências, então, eu estou cozinhando, e estou tentando, comprar, também, da, da produção local, o que eu posso comprar, da produção local, é, eu, eu, eu compro, porque eu acho que, isso é um diferencial, os bolos também, são dessa iniciativa, os meus bolos, é, os meus bolos, eles vieram, eles vieram da, da necessidade de se manter ativo, né, nessa questão da, da pandemia, e foi quando eu mais vendi bolo na minha vida, vendi muito bolo na pandemia, o povo comeu muito, estava todo mundo em casa, vou fazer o que, vamos comer um bolo hoje, vamos comer a lasanha, vamos comer uma panqueca, estou eu lá, mas, foi também bem, bem bacana, vontade, então, é, eu acho que é isso, a Ellen, escreveu aí, um pouquinho antes da higiene, a Ellen, sobre o bolo, a Ellen pediu para falar, sobre as políticas públicas, sobre políticas de compras públicas, da Ecosol, vamos deixar ela falar, um pouquinho, que aí a gente, ou a gente encaixa aí, isso, ela é ótima para essa, a hora que vocês quiserem, oi gente, oi gente, oi Ellen, tudo bom, boa tarde, seja bem-vinda, imagina, não, é, já que você tocou nesse assunto, né, então, a gente, como o Fórum de Economia Solidária no Estado, né, a gente tem, sim, um instrumento, inclusive, houve toda uma mobilização da Frente Parlamentar da Economia Solidária no Estado, dentro da LEG, para que houvesse uma lei específica de compras públicas na área econômica, da área, da economia solidária, né, que os produtores pudessem estar fazendo essa oferta, né, a gente sabe que tem a lei federal, né, inclusive, tem uma cooperativa, se não me engano, a Unacop, né, que tenta desenvolver esse trabalho, tentou desenvolver esse trabalho, inclusive, para as escolas públicas no município do Rio de Janeiro, tá, de produtores de agroecologia, né, buscando até produtos no Estado como um todo, eles operavam, eles, essa cooperativa tem um, é, uma atuação dentro do SEASA, e o grande gargalo, né, no que diz respeito à produção de alimento, né, da agricultura familiar e dos empreendedores que estão vinculados à economia solidária, obviamente, é de você conseguir fazer a, a entrega, né, dessa maneira que você não tivesse o atravessador, né, quer dizer, a distribuição, a logística da distribuição continua sendo um grande gargalo, né, e acho que isso é no Brasil como um todo, a gente não é um privilégio do Rio de Janeiro isso, o que a gente, quer dizer, como política pública, a gente defende efetivamente que haja uma lei e que a gente, né, tivesse condições de os empreendedores e empreendedoras da economia solidária entregarem seus produtos, né, para as compras públicas, mas a gente ainda não está efetivamente fazendo isso, então a gente precisa, sim, de estratégias, né, de união dos produtores, né, para que a gente possa, sim, criar aí um rol, certamente, de produtos e que possa verificar qual seria a melhor logística, né, para a gente poder atender e, obviamente, que as escolas públicas são clientes importantíssimos, não só pela questão da segurança alimentar, mas dessa oportunidade, né, de você ter os coamendo da produção para quem está precisando. Então, a política existe, tá, a gente tem, né, os enfrentamentos de poder executar isso, né, obviamente, que a gente também não vê muitas vezes os governos desenvolvendo suas estratégias, privilegiando a economia solidária, quer dizer, isso também é uma coisa que a gente precisa estar junto e aí, obviamente, que os gestores públicos, né, que apoiam a economia solidária e que poderão fazer isso acontecer, né, então, do ponto de vista da, digamos assim, da melhor maneira que a gente poderia estar pensando essas entregas é, obviamente, que quando a gente analisa as questões mais complexas, que a gente chama dos circuitos curtos, né, onde você teria produtor e consumidor diretamente sendo beneficiado, né, então, você fazer justamente a compra do produtor local, né, privilegiando a economia local, essa política é a política que a gente entende ser a mais eficaz, a mais efetiva, né, mas para isso a gente precisa, sim, ter capacidades, né, de fazer as articulações entre os produtores, né, e os consumidores para que se inicie, inclusive, o que a gente chama, né, de redes colaborativas de consumo, né, que você tem produção e consumo numa rede onde isso possa acontecer, trazendo os benefícios, né, para ambos os lados, nós trabalhamos para isso, trabalhamos fortalecendo todas as ações que fazem isso, né, e a gente gostaria muito, né, de ver cada vez mais que isso pudesse acontecer, o que a gente pode como fora, porque agora eu não lembro exatamente o nome da lei, eu estava até buscando aqui no meu celular, mas eu não conseguia, mas seria a gente, digamos assim, identificar qualquer produtor, né, que tem uma capacidade de fazer essas entregas, né, da gente tentar auxiliar essa articulação no território para que ele possa, assim, né, fazer escoamento da sua produção através de compras públicas, né, então, isso está a política de fomento à economia solidária traz isso no seu bojo, isso já está no bojo da política e que é a lei, né, que foi estabelecida em 2019, então, isso já está vigente, a gente precisa, sim, criar mecanismos mais eficazes, né, e articulações para propiciar, né, essa dinâmica de compras públicas através da produção oriunda da economia solidária. Acho que é isso. Não sei se me fiz entender. Helen, antes de passar a palavra para o Aldembar, eu queria te fazer uma pergunta. Você fala em termos de estado do Rio, né, você tem algum caso para contar de algum município que tenha, vamos dizer assim, esteja mais avançado que Paracambi no sentido de conseguir implementar isso que a política propõe? Porque, pelo que eu entendi da fala da Márcia, tem avanço, mas ainda fica nessa oscilação, tanto que ela ficou quase no bloco do eu sozinho, da eu keep, no sentido de da distribuição da informação e da própria venda. Tem alguma cidade que você possa apontar assim como mais avançada que Paracambi pela tua experiência? O que a gente tem vislumbrado está dentro do estado do Rio de Janeiro, a Volta Redonda está fazendo um trabalho muito interessante, né, que a Volta Redonda é um trabalho de junção dos produtores locais, de um ponto de... criando uma rede colaborativa entre consumidores e produtores, eles estão inclusive avançando certamente não só para a questão de feiras, né, porque, digamos, no Rio de Janeiro a gente tem as feiras orgânicas que, apesar de elas aconteceram, o Circuito Carioca acontecer na cidade do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, mas ela pega produtores do estado como um todo, né, não são apenas os produtores orgânicos do município do Rio de Janeiro, mas, Volta Redonda está com uma estratégia de desenvolvimento muito interessante, sendo puxada pelo Fórum Municipal de Economia Solidária, sendo puxada justamente por quem faz, né, pelos empreendimentos locais, fazendo toda essa, inclusive, eles estão com reuniões semanais, né, que eles estão chamando de Rede Entre Nós, tá, Rede Entre Nós em Volta Redonda, está justamente buscando essa articulação. Então, é interessante, sim, conhecer outros casos, porque, obviamente, a gente pode fazer as adaptações necessárias aos nossos territórios, né, onde nós estamos, né, então, eu acho que é muito interessante conhecer o que que a Volta Redonda está fazendo, e aí a gente pode botar em contato tanto com a Bárbara quanto com o professor Abegão da UF de Volta Redonda, que, pela incubadora de Economia Solidária da UF de Volta Redonda, toca esse trabalho já há bastante tempo do desenvolvimento da Economia Solidária no município, né, quer dizer, não só no município, e aí eles têm essa rede entre nós, porque eles não estão, eles conseguiram alinhar também, tipo Pinheiral, porque você tem não só a UF, em Volta Redonda, mas você tem o Instituto Federal em Pinheiral, né, que também trabalha articulada, tá, no que diz respeito ao desenvolvimento da Economia Solidária e dos conhecimentos da Economia Solidária naquele território, então, você tem essa articulação, e eles estão nesse desenvolvimento, é até interessante, porque por mais que já tivessem eles um planejamento nesse sentido, né, a ocorrência da formalização da rede entre nós aconteceu devido à pandemia, né, muitas vezes a gente está ouvindo experiências de que a pandemia nos jogou para uma situação que, né, foi necessário ter a criatividade e a iniciativa de outros caminhos, né, e aproximações também de outras formas, e isso realmente está sendo muito interessante de você ver alguns diálogos, não só no Estado do Rio, mas em outros lugares, falando disso, né, falando de como a pandemia nos colocou, né, para andar para outros caminhos e caminhos que estão trazendo resultados positivos. Legal, obrigada, e ao contrário do que possa parecer, o professor não é totalmente contra a cola, né, a gente cola ideias boas, ideias que já estão funcionando, que já estão caminhando, então, para nós é bom saber isso, né, a volta redonda, o Pinheiral, onde nós estamos. Eu fui professora durante 34 anos, né, e eu sempre falei, e a gente tinha uma máxima, que é o seguinte, né, a questão não é você colar, é você saber, né, aplicar o que você vai colar, porque se não só colar, você não desenvolveu absolutamente nada. Então, o mais interessante é usar a estratégia que os japoneses usaram, né, depois da guerra, o que aconteceu no Japão, os produtos japoneses eram considerados produtos muito ruins, né, em termos de qualidade de produtos, os Estados Unidos, depois de ter jogado as bombas em cima do Japão, de uma maneira de querer melhorar a situação deles, né, entregou uma opção de patentes para o Japão, e o que o Japão fez, né, ele aperfeiçoou todas essas patentes, então, ele não colou a patente, ele produziu exclusivamente do que estava na patente, né, ele aperfeiçoou isso e depois você teve um boom, né, na década, final da década de 60, 70, de produtos, né, principalmente eletroeletrônicos vindos do Japão de altíssima qualidade, mas porque eles não copiaram, né, eles simplesmente inovaram, eles inovaram em cima disso, é, isso é um caso clássico que a gente fala, que a gente deve sempre, é, procurar adequar a nossa situação e preferencialmente, né, aprimorar aquela experiência, já que você tem a condição de olhar aquilo e analisar aquilo, a gente aprimorar isso, tá, é isso. Muito bom, obrigada. Aldembarra, quer falar agora, meu bem? Ah, vou falar um pouquinho sim, se vocês permitirem, Claro, com certeza, uma honra. Eu agradeço, olha, olha, sinceramente, eu estou muito feliz com essa reunião, tá? Minha pequenininha está falando aqui, papai! Normal, 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 faz parte, vai lá, pode seguir. Poxa, o que que acontece? Quando surgiu esse convite, que a Joyce falou, foi uma coisa muito rápida, a primeira pessoa que eu pensei em colaborar com esse debate, com essa história toda, foi o diretor de Pinheiral, o Marcos Fábio, né? E a Ellen falou também do trabalho que ele realiza lá, ele tem um dia do produtor lá, ele já tem um trabalho bastante, bastante forte nesse sentido, né? com bastante resultado, até porque o campo de Pinheirão é um campus agrícola, né? E eu vou contar uma experiência rápida sobre isso tudo ali, eu estive visitando eles, Que a gente, nossa ideia era fabricar os nossos produtos aqui para a merenda escolar, iogurte, queijo, pão, eles fazem isso tudo lá. e eu vi ele descascando uma jaca lá, entendeu, não sei se você conhece esse produto, deve conhecer, eles estavam pegando não o gomo da jaca, eles estavam pegando a parte onde entra aquele gomo, e dali saiu um produto, um gênero alimentício, eu achei aquilo, eu falei, pô, como é que pode, a gente come a jaca, mas joga isso tudo fora, né? Então, a gente vai justamente nessa questão da, a gente chama de agregar valor ao nosso produto também, né? O que eu conheço bem, o que eu conheço bem em Pinheirão é o trabalho da Júlia Barros, Júlia Barros, da professora Júlia do Instituto Federal de Pinheirão, é que ela trabalhou um grupo de mulheres justamente dentro dessa, desse aspecto, né? Da economia solidária e o trabalho da Júlia teve um desenvolvimento muito bom, conheço muito o trabalho da Júlia, tiro o chapéu para ela, foi fantástico o que ela conseguiu fazer com as mulheres, o grupo de mulheres lá em Pinheirão. Inclusive, foi ela que nos assistiu lá, ela que fez até um produto lá na hora, vamos dizer assim, né? Foi bom, Hélio, você também ter falado do Japão, né? Aquele sistema japonês, por que que eles cresceram, a gente fala da multidisciplinariedade no nosso campo, né? Ela acabou de falar do Kanban e o Júlia e o Júlia, né, Hélio? Que é coisa ligada à mecânica, né? A coisa da industrialização, muito legal isso tudo, tá? E também falar um pouquinho também da questão do programa, né? Do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? Eu vou colar aqui um trechozinho da lei da questão da obrigatoriedade que nós temos de 30%, né? Do mínimo 30% do valor repassado a Estado, Município e Instituto Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? E Paracambi está fazendo isso. Eu perguntei isso ao Mariano, como é que está sendo feito isso. A gente quer aprender isso, que a gente está numa fase agora de correr atrás do nosso bandejão aí, da obra, que tão prometida a obra, a gente já está com o projeto pronto, isso vai sair do nosso campo, né? A gente está batalhando muito, muito para isso, né? O governo federal nos cortou verbas, mas a gente é resiliente, a gente é insistente, a gente vai acabar conseguindo isso mesmo, tá? E outra questão também, só para enriquecer mais ainda essa história toda, eu gostaria de marcar uma reunião com vocês para a gente conversar sobre isso, viu? A Joyce, o pessoal sabe da nossa história aí, eu sou sempre a favor da aproximação com o município, né? A gente tem que se chegar mais, se ajudar mais, entendeu? E eu vejo nisso tudo uma grande oportunidade, teve uma época aí que eu andei conversando com o professor nosso, pô, por que que não faz essa feira aqui? Por que que não faz isso aqui dentro do campo? Por que que não traz isso? E de repente, essa reunião, com a vontade que eu sei dos nossos colegas aí em fazer um trabalho conjunto, pode ser que venha sair uma parceria, a gente tem interesse nessa parceria, tá? Ô, Márcia, é assim mesmo, a gente começa sozinho e quando a coisa é boa, o universo conspira a nosso favor, começa a aparecer gente para ajudar e eu quero parabenizar vocês todos aí por isso tudo aí, tá? Também deixar aqui uma pergunta, vamos dizer assim, tá? Eu, de vez em quando, eu divulgo lá no meu Facebook, né? Acho que é a feirinha de Paracambi, não sei se está ligado a vocês, Márcia, acho que é a feirinha, tem uma pagnazinha no Facebook, acho que é a feirinha de Paracambi mesmo, eles vendem produtos muito baratos, sabe? Banana, laranja e outros produtos, eu não sei se está ligado a vocês, essa feirinha, se é uma iniciativa também em conjunta de vocês, entendeu? De vez em quando, eu publico lá no meu Facebook, eu compartilho, né? Para que todos tenham oportunidade de conhecer o produto, entendeu? E para falar um pouquinho se é isso de vocês e também dizer o seguinte, vamos ver se a gente fecha mais isso, essa história dessa parceria, mas para a gente no nosso Facebook, no nosso canal de organização, a gente começar a trabalhar em conjunto, né? Eu acho que a nossa professora Joyce, ela pode liderar esse equipe aí para a gente se aproximar. Eu estou muito a favor da questão do conteúdo local, sabe? Das coisas serem da mão de obra e etc., ser comprado no município, não é? No município, seja no estado, seja... Olha, tem um microfone aí. e o que acontece nessa história toda? A gente tira de experiência o período do Brasil aqui, que a indústria naval cresceu muito, tá? Nos últimos dez anos para trás, cresceu muito por quê? A mão de obra, antigamente, era do exterior. A nossa plataforma de petróleo, ela é feita em Singapura e quando trouxe isso para dentro do nosso país, a questão de mão de obra nossa, fabricar aqui, começou a gerar muito emprego e renda no Brasil, o Brasil cresceu muito e acredito muito nessa questão do conteúdo local, de trabalhar com município, produção no município, entendeu? Então, acho que essa é a minha colaboração que eu posso dar aí, tá? E vamos trabalhar juntos, ô Marcia, Ellen. Eu conversei com o diretor de Pinheiral, ele falou, ele está agora dentro de um consultório médico fazendo avaliação que ele vai operar à vista e ele falou, poxa, eu não vou poder ir e tudo, eu falei, não, não tem problema algum, mas eles têm experiências muito boas lá que a gente pode trazer para o nosso campo, né, Jorge? Para a gente fazer essa junção, essa parceria que eu acho que vai ser muito boa, tá bom? Obrigado aí, tá, pessoal, pela oportunidade que me deram aí de eu expor alguns pensamentos ou algumas ideias. Obrigado. Marcia, seu som ficou ruim de novo. Melhorou. De repente, despluga, pluga de novo, não sei, não dá para te ouvir, não. Voltou? Voltou. Voltou. Então, respondendo aí o professor, ah, dá as boas-vindas do professor Rogério Rocha, meu amigo, esse é meu amigo de infância, Joyce. Ele está atuando bastante. Isso é muito bom. Não falei que isso tudo tem muito afeto? Tem muito afeto, verdade. Então, respondendo o professor Aldenbar, o Fórum Municipal de Economia Solidária, ele tem, ele tem uma página no Facebook, mas assim, atuação é mais pelo WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp, tem dois grupos, um grupo dos expositores e um grupo geralzão para o pessoal divulgar produtos, mas assim, o WhatsApp ele é meio restrito, porque ele só comporta um número determinado de participantes. Oi, Rogério. é um número determinado de participantes. Por quê? Existe uma dificuldade no Facebook de ter alguém o tempo todo alimentando essa mídia, essa mídia social. Então, quando tem alguém disponível, aí ele se encarrega de estar alimentando. Antes era o Rafael, vou citar o nome dele aqui porque ele foi um grande entusiasta também da Economia Solidária, foi não, é, um grande articulador aqui da Economia Solidária em Paracambi, meu amigo Rafael. Também tem outras pessoas envolvidas, vou citar aqui a Casa do Artesão, que é a Associação dos Artesãos, para não ter que falar o nome de todas as artesãs, mas aí a Associação Paracambi Artesanal, que também faz parte da Economia Solidária, agradecer a todos nesse sentido e a Graça também, que é uma grande produtora rural também do município. Então, assim, quando tem alguém disponível, no caso, era o Rafael que fazia isso, que ele tinha mais tempo, então alimenta essas redes sociais. Então, o grupo da feirinha não faz parte do nosso movimento, né, mas nós temos lá o Paracambi, EcoSol Paracambi, que é uma página no Facebook, né, que deve estar meio paradinha porque não está, não está tendo como, né, alimentar nesse momento. Mas, assim, acredito que é muito importante, né, essas parcerias. E aí, professor, o que, o que eu sinto que seja necessidade nesse momento dos empreendimentos de Paracambi é um processo de formação, porque, assim, a formação, ela tem que ser contínua, né, dos princípios da economia solidária, das estratégias. Então, essa formação precisa ser contínua, porque os empreendimentos, eles se aproximam e se afastam, se aproximam e se afastam. Então, o tempo todo você tem que estar incentivando essa formação para que eles entendam, né, a importância, que internalize os conceitos, que é difícil a gente fazer isso, as pessoas internalizam esse conceito de economia solidária, que é aquilo que eu falei lá no princípio, né, as pessoas, quando a gente explica o que é economia solidária, ele lembra que a avó já fazia, né, já reaproveitava alimento, já fazia sabão, né, aí hoje em dia isso tudo foi sendo retomado, mas com o conceito de economia solidária, né, usar o óleo para fazer sabão dentro de casa, né, enfim, estou dando um exemplo, hoje em dia chama de sabão artesanal, sabão ecológico, então as coisas só mudaram de nome, então por ter mudado de nome, as pessoas desvincularam, né, as práticas, então esse resgate é importante, por isso que essa formação precisa ser contínua, então eu acredito que é onde entra, né, a escola com esse papel fundamental de formação e o que que o movimento pode dar em troca, o movimento pode dar a experiência que tem, que tem a vivência, né, do campo, a vivência do artesanato, a vivência da gastronomia, a vivência da cultura, o dia a dia das suas práticas, eu acho que seria essa troca, né, e isso é muito, muito importante, por isso que eu gostaria mais uma vez de agradecer aí a nossa superintendente municipal de economia solidária, que é a Francine Braga Luciano, que está presente aí, eu acho que ainda está, pela oportunidade, né, e ela também é a presidente do conselho municipal, então, o município de Paracambi, ele está totalmente amparado, né, no que tange, legislação, estrutura jurídica, para alavancar esse, essa política pública e esse movimento, fortalecer esse movimento, né, de todas as formas, e isso garante as parcerias, eu acho que é o fundamental, porque às vezes existe movimento, mas não existe a garantia das parcerias, infelizmente, mas, assim, eu acho que Paracambi está naquele ponto, né, que se organizou todos os seus alicerces, as suas estruturas, para poder avançar, então, a gente está precisando aí de um parceiro forte para poder estar avançando, eu acho que é por aí. Bom. Legal, bom, bom saber que tem muita coisa para ser feita, né, agora, Márcia, do ponto, a minha experiência, eu não sei, eu não vi, acho que não tem pergunta, então, acabo eu pensando sempre as provocações, mas, eu trabalhei no meu doutorado numa comunidade quilombola, por si só, então, pelas circunstâncias, de produtores rurais, né, de subsistência, e aí, lá nessa comunidade, que é lá em Valença, no quilombo São José da Serra, o grande gargalo, como a Ellen colocou, é produzir, escoar a produção, então, quando o sujeito, né, produz lá, leva um tempão para produzir alface, cenoura, beterraba, chuchu, não sei o quê, e aí, o carro quebra, quando tinha carro, porque em geral não tem nem o carro, e aquele alface, tomate, chuchu, não chega no produto final, aquilo tudo é perdido, né, e aí, a gente, durante o meu desenvolvimento de doutorado, a gente falava muito sobre a formação, né, e o aprimoramento de técnicas de pequena, pequeno, de manufatura, não é, esqueci a expressão agora, é, pegar o oipim, transformar o doutor, Beneficiamento, o beneficiamento, o beneficiamento dos produtos, daquele melhor acondicionamento, porque às vezes o cara, sabe? Joyce, o seu microfone travou. Será que foi, talvez a conexão dela tenha travado. É, caiu. Então, enquanto a Joyce se reestabelece lá, alguém gostaria de fazer alguma fala? Alguma pergunta? Eu vou colaborar um pouquinho aí, tá? Ah, tudo bem, eu também. Eu vou colaborar. É isso aí mesmo, Sayon, concordo contigo, tá? Mas, a gente tem que começar, viu, Márcio? Voltei, voltei. Volta, Joyce. Volta, Joyce. Joyce, eu estava tomando o seu tempo aqui, tá? Valeu, valeu. Desculpa, minha internet tá ruim. Rogério, professor Rogério, boa tarde, tá? Prazer, mais uma vez, ter a sua presença aqui, conversar com você. A gente estava, no início, conversando, desde que surgiu essa história toda, da gente criar uma extensão aqui no campo, né, voltada pra isso. Eu vou pedir até a colaboração do colega do Israel, que ele é o coordenador da extensão, de forma que seja uma coisa sistêmica isso, entendeu? A gente começar a trabalhar num projeto, tratando de economia solidária, e em parceria com munícipes, né, com as pessoas envolvidas na área. E a gente pode fazer isso sim, a gente está aí perto, nada impede a gente pegar a experiência com o São João de Miriti, eu convidei o diretor de Pinheiral pra participar também dessa reunião, né, que eles têm um trabalho bastante interessante lá, né. Então, podemos fazer isso sim, viu, professor Rogério? Vamos começar a conversar, depois que acabar essa reunião, naturalmente, eu vou conversar com a nossa equipe, né, pra gente colocar esse projeto maravilhoso em andamento, entendeu? O Instituto Federal, ele tem uma preocupação muito grande com a questão social, tá? A gente não quer, a nossa teoria lá, não é a formação do cidadão como um todo, não pensando apenas na questão tecnicista, e vai por aí afora. Então, a gente vai fazer isso sim, tá? Depois, Joyce, eu só cortei um pouquinho aqui a tua fala, porque deu problema na tua, no teu computador, não sei se você está me ouvindo. e eu falei aqui com ele, Joyce, do seguinte, de a posteriori, depois da gente conversar, sobre criar uma extensão voltada pra isso, com a questão de economia solidária, com minicursos, entendeu? Com feiras também, no próprio, aquele espaço de frente do campus, entendeu? E eu acho que isso vai ser bastante interessante, eu tenho certeza que o nosso corpo docente, o nosso corpo técnico, vai abraçar essa ideia, a gente vai caminhar junto nessa parceria aí, tá bom? Joyce, a palavra é sua agora. Muito, muito bom. Pena que eu caí, não ouvi inteiro, mas o que eu ouvi eu já gostei, então, acredito que Márcia, Ellen, os demais participantes também, porque são caminhos novos, caminhos a serem trilhados. E a gente tem, antes de mais nada, um corpo de alunos, um corpo docente muito ávido por transformações, não é mais agora, acho que muita gente está ávido por transformações, e a meninada também. Mas muitas vezes a gente só não sabe por onde começar. Nós, o velho, eu me incluindo aí na velharia, nós estamos aí com essa coisa de fazer algo diferente, imagina a molecada que acha e tem certeza que tem que fazer e não sabe por onde. Eu acho que saber dessas coisas impunciona, né? Eu insisto aqui em falar da Aninha, nossa aluna, que está sempre aqui presente, que para mim ela é um marco muito interessante, de aluna engajada, né? Ela é caloura, é aluna de primeiro período, teve 20 dias de aula e está aí com a gente toda quarta-feira, então eu pego ela quase sempre como exemplo, porque ela é um link muito interessante. entre o que a gente conversa aqui no Quarta Conversa, na escola e nos grupos de WhatsApp, e a outra geração, que é a avó dela, a pessoa com quem ela vive. Então eu sempre acho, sempre encontro, né? Acho no sentido de... É vergonha boba. Eu sempre encontro esperança nesse processo de transformação a partir dessas provocações que a gente faz, que atravessam gerações, né? Então eu acho que essa ideia do Aldembar vai movimentar essa conexão entre as gerações de Paracambi, entre quem sabe, porque a avó fazia, com alguém que vai aprender, quando a minha conexão caiu, eu falava da importância de aprender pequenos beneficiamentos, né? Beneficiamento primário desse produto que gera, que provoca uma vida última, muito maior daquele produto coletado. tudo isso que, às vezes, na minha concepção de educadora cascuda, né? De muitos anos de sala de aula, às vezes a gente precisa estabelecer essas conexões de alguém que faz na prática, com alguém que precisa aprender para... Até mesmo para, como disse a Elie, para remodelar aquilo com uma nova vertente. Sabia que a avó fazia, mas como é que a avó fazia sem o WhatsApp? Como é que agora a gente pode usar o WhatsApp para fazer? Então, sabia, indo de porta em porta, agora você pode mandar entregar, como disse a Higieno, com um motoboy ou uma bicicleta. Como é que conecta saberes e práticas, né? Eu acho que nisso a nossa escola tem um potencial. Nós temos um curso eletrotécnico de mecânica, Então, como é que esses dois, além da engenharia e da licenciatura em matemática, como é que os nossos cursos podem se envolver nesse negócio que aparentemente é estancado e não é, não é. Então, quando alguém lá da mecânica desenvolve uma, sei lá, uma peça, um negócio, uma máquina, uma alternativa a um produto, quando alguém da eletrotécnica desenvolve, quando alguém da engenharia é provocado, porque acho que é o que a gente está fazendo aqui, posso, o Wagner depois com certeza vai querer falar também, mas o que a gente está fazendo aqui é uma enorme e necessária provocação, porque a escola, a escola-instituição, não é a escola-nosso-instituto, a escola enquanto instituição, ela foi se encaixotando em saberes limitados, depois a gente perdeu a visão do todo. Então, aonde que a gente pode afirmar que uma engenharia, uma licenciatura em matemática, uma eletrotécnica, uma mecânica, estão apartadas da economia solidária, não podem estar, não tem cabimento pensar em qualquer curso que fosse, apartado do que seria a economia solidária, do que seria comer bem, do que seria o potencial nutricional do município, o que seria o potencial socioeconômico ambiental que o nosso município de Paracambi e as adjacências podem gerar, essa conexão de saberes geracionais, como eu estava falando da Aninha, aquela hora que eu caí, a avó dela está plantando abóbora, ela não gosta de abóbora, ela está super afim de provar abóbora, a gente ficou de fornecer receita de abóbora, para ela provar abóbora com outros olhos, além de provar abóbora com o coração, para só então provar abóbora com a boca e com o estômago, porque ela vai ter outras coisas para interferir nessas escolhas. Pensar a economia solidária e a alimentação enquanto política, enquanto luta, enquanto militância, por isso a importância da minha amiga Beth aqui. Então essas coisas estão muito entremeadas no saber, por isso essa provocação é tão necessária nesse momento. E a pandemia só veio cutucar a gente, então eu acho super legal para trazer esse outro olhar, para além de um corpo técnico de conhecimento. Então era isso. A Ellen falou alguma coisa aqui no chat, que eu vou acompanhar o que foi. Eu acho que o professor Rogério gostaria de fazer uma fala. Eu devo ter caído e quando eu voltei eu roubei a fala dos outros. Seja bem-vindo, professor. Oi, obrigado, obrigado. Bom, como eu falei? Sim, sim. Além de amigo de infância da nossa querida Márcia, Márcia fica falando dessas questões de amigo de infância, eu conheci a Márcia no berçário, mas enfim, vamos lá. Eu estou nesse trabalho de economia solidária já há algum tempo. Então, ultimamente, eu estou em um projeto de pesquisa lá da UPRJ, do Labis, e a gente está desenvolvendo bancos de desenvolvimento, bancos comunitários de desenvolvimento, BCDs por aí afora. E aí eu propus para a Márcia da gente começar a discutir isso aí no Fórum de Economia Solidária de Paracambi. com uma possibilidade da gente começar a trabalhar o consciente coletivo das pessoas para que a gente possa, dentro do âmbito da economia solidária, pensar as finanças de pura afinidade, as finanças solidárias, pensar uma forma de fundos rotativos para os empreendedores, para os empreendimentos. O que eu acho interessante da gente estar discutindo isso, eu estou nessa discussão, me propus a discutir essa questão em Paracambi, Mesquita, que é onde eu moro, é o município que eu moro, Cabo Frio, que é o outro município que eu também tenho fixado residência, estou sempre lá, e estou discutindo no Fórum Estadual de Economia Solidária. Então, acho que dá para a gente poder trabalhar essas questões. E aí, claro, o curso, o minicurso, o curso de extensão de economia solidária, eu falei do campus lá do IEF de São João de Militia, porque tem um amigo lá que é o Anderson Oriente, no curso técnico, que criou a disciplina de economia solidária. Bem interessante, levou os meninos lá para conhecer o Mumbuca, lá em Maricá. Acho que dá para fazer muitas coisas em apoio, com o apoio do campus, do IEF, com certeza. Tenho certeza que os docentes de todas as áreas, aí, professora Joyce, sem dúvida, todas as áreas, elas interagem na interdisciplinaridade da questão que é a economia solidária. Todas as áreas. Acho interessantíssimo envolver os engenheiros, com certeza. Eu, por exemplo, sou oriundo lá do Instituto de Engenharia da COPE, lá eu fiz a disciplina de Engenharia do Interesse Social. Então, assim, tem espaço para todo mundo, acho que dá para discutir e, claro, trazer a prática para dentro da sala de aula, um ponto importante, e levar para as comunidades, para os empreendimentos, a nossa teoria, o nosso conhecimento teórico. Essa simbiose, essa troca vai ser muito importante. Eu, pedindo aí a permissão, posso ajudar todo mundo nessa discussão, fazer curso, promover junto com o IEF, junto com vocês, participar dos cursos, criar o curso de economia solidária, incluir o termo, a discussão das finanças solidárias, do Banco Comunitário de Desenvolvimento, tem toda essa discussão. Acho que dá para fazer muita coisa. O fórum de Paracabia está muito organizado, eu estive aí um tempo fazendo, fiz uma palestra sobre cooperativismo, eu vi o fórum muito organizado, fui na feira um dia. Então, observo que tem espaço para fazer muita coisa. E acho que, se nós tivermos vontade, interesse, acho que a gente consegue fazer. Então, assim, isso é o que eu queria falar e me apresentar. Eu sou Rogério, sou professor de economia e amigo da massa. Obrigado pelo espaço. Maravilha, amei a ideia. Eu estou aqui empolgadíssima, ainda mais empolgadíssima, porque o diretor também está gostando, aí fica melhor, né? E eu estou amando. Então, a Ellen deu aí uma sugestão. Ellen, se quiser falar mais um pouquinho sobre a sua ideia, e depois, então, tem a Beth inscrita. Se mais alguém quiser falar, só dá um alô aí, que eu anoto aqui. Ellen? Não, o Rogério deu uma contribuição fantástica. Realmente, o Labis na FEJ tem já muita coisa em desenvolvimento. É muito interessante o trabalho do Labis. Agora, a gente pode pensar que nós, como academia, eu vou falar de academia porque, na verdade, eu sou membro da Incubadora Tecnológica de Emprendimentos Solidários Sustentáveis do Cefete, que foi criada desde 2014. E, quer dizer, a gente já tinha o desenvolvimento de um trabalho anterior, mas que não foi institucionalizado, então, a gente se institucionalizou e a gente vem fazendo toda essa articulação, porque a gente da academia precisa realmente estar articulado com quem faz a economia solidária, que são os empreendimentos. E, principalmente, a gente poder fortalecer não só as estratégias de criação de empreendimentos de economia solidária, e aí, abarcando todos os campos, o artesanato, a agricultura familiar, estratégias para os catadores de materiais de esclaves. No caso, para a cambia não teria pescadores artesanais, mas a gente teria também estratégias para isso. E o que o Rogério falou de finanças solidárias, no meu entendimento, isso ainda está muito ainda... Digamos assim, a gente tem a experiência de Maricá, que é maravilhosa hoje, e Maricá, como experiência, tem mostrado para fora, não só no país, mas para fora do país, com toda a expertise que veio do Joaquim, lá do Banco Palmas, mas a experiência de finanças solidárias de Maricá está sendo um sucesso de desenvolvimento territorial, não só da questão da implementação da moeda social, do banco comunitário, mas de desenvolvimento local. Então, eu acredito muito que o nosso papel das instituições de ensino, ainda mais nós, como instituições federais, de devolver para a sociedade todo o conhecimento que a gente obteve, obtém e desenvolve, é esse de a gente criar dentro das nossas instituições as entidades de apoio e fomento à economia solidária, que é tido como um dos segmentos, na economia solidária você tem os empreendimentos, você tem as entidades de apoio e fomento e você tem os gestores. Então, para você alinhar esses três segmentos, e na minha cabeça isso não pode acontecer de forma diferente, se você consegue um alinhamento de propostas, uma convergência de ações e de planejamento desses três segmentos, quer dizer, a gestão pública municipal, nos que diz respeito ao marco legal, que a Márcia falou muito bem, que Paracambia já está desenvolvido, quer dizer, Paracambia já tem uma lei de apoio, já tem um conselho municipal, mas não basta ter no papel, a gente sabe disso, a gente precisa ter as estratégias de desenvolvimento e poder a gestão municipal trazer os benefícios para o empreendimento da economia solidária. Então, nós, como instituições da academia, precisamos estar realmente engajadas nesse processo para trabalhar isso no nosso território. Então, eu acho que vocês foram muito felizes de fazer essa reunião, eu peguei de susto essa reunião ali no grupo da gente do Fórum Estadual, mas como eu conheço que Paracambia tem um trabalho muito sério, eu reconheço muito o trabalho de Paracambia, e eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo nessa reunião. E quero parabenizar vocês por essa iniciativa, e, obviamente, contem com a gente do Fórum Estadual, contem com o nosso apoio, mas vocês têm Pinheiral, que já têm também uma longa data de trabalho com isso. Tem Volta Redonda aí perto também com a Begão, que também faz um trabalho maravilhoso, e, às vezes, a aproximação territorial facilita muito as nossas movimentações, apesar de que a gente está aprendendo a não precisar de se movimentar, a gente se comunica através do modo virtual, e as coisas estão até funcionando nesse sentido. Mas eu quero parabenizar e, de qualquer maneira, deixar a sua disposição de vocês. A Márcia pode passar meu telefone, que tem lá no grupo, não tem problema nenhum. Márcia, se vocês quiserem qualquer coisa e precisarem de qualquer coisa, estamos juntos. já adorei saber que Paracambi está olhando a economia solidária e trabalhando para isso. Vai ser muito bom ter vocês junto com a gente. Oi, sou eu, né? Ótimo, Ellen. Obrigada pela contribuição e, com certeza, a gente tem um bom caminho pela frente. Bete, quer falar rapidinho aí? Cadê você? Tá aí, tá, né? Tô, tô. Depois vem a Márcia. Tá. Pessoal, vou desligar a minha câmera, gente. Vocês desculpem porque minha internet fica oscilando. Às vezes, sem a imagem ficar melhor. Bom, eu queria agradecer o convite. Foi, assim, de bate-pronto também, como já disseram aí, mas eu gostei muito, que é um assunto que me interessa, né? Como ela já falou, nós somos a infância de barriga, né? Da barriga das nossas mães. E eu me formei em nutrição. Hoje eu faço parte do Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar, né? Do estado do Rio de Janeiro. Sou representante pelo movimento negro. Sou negro. E eu tava bem no início ainda da reunião, né? Super atenta. E aí me chegou, pelo grupo do WhatsApp do Conceia, uma nota técnica que foi agora apresentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que eles estão questionando o nosso guia alimentar. Nosso guia para a população brasileira. E aí, assim, vocês não têm noção de como que isso já mexeu com toda a estrutura, né? A pessoa tem noção e o quanto eu já estou borbulhando de indignação do que aconteceu. E um dos principais questionamentos dele, o principal e tal, tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Que é justamente, eles questionam, porque o guia alimentar, ele divide os alimentos, as categorias dos alimentos em quatro, assim, né? Como os alimentos in natura, minimamente processados e os outros processados. E eles estão questionando isso. O pessoal da agronomia, porque eles dizem que não, assim, pelo que eu li rapidamente, como eu tô prestando atenção na reunião, não consegui ler tudo, eles estão alegando que é o que está errado e que isso, e que o guia é um dos piores do mundo, nosso guia é um dos piores do mundo, e que também não, assim, fala, contrário ao que acontece no Brasil, né? Porque eles dependem do agronegócio, lógico. Eles estão falando porque o guia fala que a necessidade da gente tá com o movimento in natura, que isso também ajuda ao meio ambiente, né? Falando da responsabilidade que a gente tem, isso, a questão de comer carne, o que isso leva, né? Como que eles trabalham essa parte toda da área ambiental, de fazer o pasto, enfim, o guia alimentar atual, que não é antigo, ele é o último, se não me engano, de 2016, se ela pode me corrigir, eu acho que é 2016, ele tá soltado pra toda essa parte de conscientização mesmo, do que a gente precisa, do que essa rede solidária, ou é, porque a gente tem que consumir os alimentos in natura, que nós temos as vitaminas, temos tudo ali, que é uma coisa popular, seria uma coisa popular, não é, não precisa ser uma alimentação cara, uma alimentação acessível, mostra toda essa parte que está o nosso, mas que, às vezes, a gente não tem o acesso, então, por exemplo, quando a fala da Marcia, quando a questão de, de estar na feira, tendo ela sozinha, ou 10, ou 20, cara, é uma resistência, porque, assim, é difícil o acesso, é difícil, assim, de ter um lugar, é difícil as pessoas, é, terem conscientização de que o trabalho dela tá ali voltado pra isso, então, assim, ter o espaço, ter o acesso, é, eu sou moradora aqui na Maré, né, e, e uma das coisas que eu mais falo aqui, eu falo tanto sobre a alimentação, tal, sobre o que a gente tem que, que valorizar, mas eu sei que é difícil, isso aqui, onde elas vão arrumar esses alimentos? O que chega até elas, é o da feira, normal, que é o que tá, é, cheio de agrotóxico, é o, o que sai mais barato, porque tá, tem toda a indústria por trás, né, e, e isso me, me, assim, me deixa muito angustiada, se não, a gente não for nesse pensamento da Márcia, a Patrícia colocou em 2014, é, se não for nesse pensamento da Márcia, né, e dos demais, a gente realmente ter essa união, fazer com que isso aconteça, é muito, é, que foi falado aí, que é uma coisa de, interdisciplinar, né, todo mundo, isso alcança todo, todo mundo, se os, os jovens, né, os adolescentes, conseguirem enxergar dessa forma, vai facilitar muito, porque é muito difícil a gente hoje, mostrar para as pessoas, que elas acreditam muito na vida, né, e levam tudo para o lado mais prático, tipo, ah, não, mas aí, eu vou ter que fazer, ah, mas por que você não tenta plantar, às vezes, por que você não tenta fazer isso, por que você não tenta fazer uma, uma receita assim, assim, muito mais prática, ah, não, mas é muito mais fácil dar para o filho, um pacotinho de biscoito fofura, que vende na porta da escola, da fruta, entendeu, então, assim, a gente fica muito, é, muito assim, indignado, né, eu estou, desculpa, eu estou bem nervosa com o estudo que aconteceu agora, mas, assim, eu acho muito legal, a gente tem que falar sobre isso o tempo todo, nas escolas, uma coisa que aconteceu, um monte, que teve também, muita saúde, eu falo muito aqui pelo município do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, né, não sei como, acredito que sim, a gente tinha muito essa coisa da segurança alimentar dentro das escolas, educação nutricional, isso foi se acabando, então, assim, fica tudo ligado ao que vem a eles pela internet, né, então, se um aluno, como a Joyce tem os alunos aí, vocês têm os alunos, que se interessem por isso, isso fica perdido, ninguém nem se aprofunda no assunto, então, assim, eu acho legal, eu acho que é só o começo de toda uma discussão que vem aí sobre isso, o campo é muito amplo para a gente poder falar de segurança alimentar, são desde essa, do consumo mesmo, até toda a política que está por trás disso, né, a gente tem questionamentos aqui no Rio de Janeiro, que a gente não tem a segurança alimentar que vocês têm aí em relação ao PNAE, em relação à merenda escolar, a gente não consegue nem sobre isso aqui ainda, e é isso, a gente tem que fortalecer bem a rede de solidariedade, e sempre fazer essa provocação, como a Joyce falou, porque o acesso já nos é, assim, precário, então, a gente tem que abrir portas, né, e quanto mais pessoas, melhor, eu acho que é isso, obrigada. Oi, maravilha, Beth, obrigada, é você, Márcia, manda ver. Então, eu só queria fazer, assim, uma síntese, assim, das ideias, né, uma contribuição, assim, eu gosto de, eu gosto de fazer sugestões, de ter ideias das ideias, tem muita coisa simples que pode ser feita, né, no sentido de aprendizado, no sentido de semear saberes, né, a Joyce no começo falou ali da minha questão, né, de cultural, que eu sou descendente do povo puri, né, nem eu sabia, eu fui descobrir, assim, ao longo da minha vida, né, eu sabia que tinha, tinha ancestralidade indígena, mas nem sabia quem era, então, para mim, assim, indígena era tudo a mesma coisa, então, isso foi tudo um aprendizado também, então, aí eu fui descobrir qual era a etnia, enfim, é uma outra história. Mas, assim, a gente tem uma memória, né, essa ancestralidade nos dá uma memória de práticas, assim, de relação com a terra, eu acho que isso enganja a gente em determinados assuntos e determinadas militâncias, né, a minha questão com o meio ambiente, né, minha formação em biologia, então, tudo sempre foi me aproximando da natureza, da terra, né, de mexer com a terra, de plantar, eu sempre senti falta disso, de ir para a praia, de estar no mar, né, essas coisas assim, enfim, e comer, né, comer coisas que eu sentia, que estão, que eu sinto que estão vivas, porque, na verdade, eu acho que é muito isso, é, a energia que aquele alimento te dá, que o alimento industrializado, infelizmente, é, qual é a energia que tem no alimento industrializado? É açúcar, né, me corrijam aí, o pessoal da, é, como é que é, esqueci, fugiu o nome, a Elizabeth, que é, ô meu Deus, qual é a formação dela? Nutricionista, nutricionista, então, o alimento industrializado, ele tem açúcar, sal e gordura, né, e uma quantidade de, de farinha, milho, enfim, é, no que isso contribui para a nossa, é, satisfação, para o funcionamento do nosso organismo, né, te dá aquela energia, o açúcar te dá aquela energia rápida, aquele boom, assim, de, de energia, mas e depois fica o que? Então, a gente precisa de nutrientes, os nutrientes, eles, eles estão no alimento que está vivo, né, que vai ser consumido cru, ou que vai ter um, um determinado ponto de cozimento. Então, assim, essa relação com, com a natureza e com a terra, ela me trouxe, ela, ela vem nessa memória minha de ancestralidade, né, então, quais são as práticas que a gente pode estar, tá aí desenvolvendo, ou semeando, junto aos jovens, aos alunos, né, é, coisas simples, né, hortas, hortas, na varanda, né, hortas, os conceitos de hortas urbanas, né, se você for ampliar para uma questão política, a ocupação do território com hortas urbanas, áreas que eram tomadas por lixo, por entulho, áreas públicas, né, que podem ser transformadas em, 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 em hortas, isso está acontecendo muito em São Paulo, né, o pessoal está ocupando, já tem um movimento de ocupação aí para hortas urbanas, tem um amigo também na Zona Oeste que está trabalhando isso muito dentro das escolas, né, os conceitos da agroecologia, né, como, como trazer isso para as, para as pessoas comuns, e como trazer isso para a cidade, tirar isso do campo e trazer para a cidade, então você tem uma série de, de, de coisas que podem ser feitas, né, os telhados verdes, é, as composteiras caseiras, então isso são, são coisas assim, que, que podem ser feitas em, em quatro horas de, de workshop, de repente, né, dentro de um espaço, é, no espaço de uma escola, se vocês pretendem ter um refeitório na escola, então planejar como, como, como vai ser utilizado esse, né, o resto que sobrar dos alimentos, não só o resto que vai ser consumido, mas as cascas dos legumes, né, então o processo de reaproveitamento, ou vai para uma composteira, ou produzir, ou fazer uma pequena horta experimental na escola, eu acho que as escolas carecem disso, carecem de ensinar as crianças, né, principalmente a plantar, porque eu trabalhei com educação ambiental há tanto tempo, e assim, eu recebia grupos da cidade, em um sítio, qual era, qual era a prática? Recebia escolas num sítio, e aí no sítio eu passeava com as crianças, eu mostrava a horta, eu mostrava uma vaquinha, um cavalinho, fazia uma trilha, então eram coisas que elas ficavam maravilhadas, porque elas não tinham isso na cidade, onde elas moravam, tinha criança que perguntava assim, ah, mas o leite vem da vaca, não vem da caixinha? Eu acredito que vocês já tenham escutado isso, né, mas enfim, são coisas, são realidades, não é uma coisa fora do comum, são realidades de pessoas que vivem realmente em outros espaços que não têm essa proximidade com a natureza, né, então eu acho que é isso, acho que a gente pode ter algumas práticas, começar com coisas pequenas, o biodigestor é uma coisa fantástica também, que pode ser feita experimentalmente com o pessoal da mecânica, né, enfim, das outras disciplinas, e o que acontece, eu queria falar também da diferença que a gente até comentou antes, né, Joyce, sobre a diferença entre o orgânico e o agroecológico, né, que a gente não tem, e para cambiar ainda, produto orgânico, certificado, por quê? Porque existe uma diferença, o orgânico, ele precisa ter uma certificação de uma entidade certificadora, então tem, vou dar o exemplo da ABIO, né, que é uma das certificadoras, então tem todo o processo que o produtor tem que passar para receber essa certificação, ou seja, não pode ter nenhum veneno, os insumos têm que ser, têm que ser orgânicos, se ele está produzindo, vou dar um exemplo, galinha, né, como é que aquela produção vai ser orgânica, então até o milho que a galinha vai comer não pode ter, tem que ter uma procedência, todo o insumo tem que ser rastreado, e aí a certificadora vem e diz que realmente ele está dentro dos padrões e dá o certificado de orgânico, então Paracambi ainda não tem, Paracambi tem uma produção agroecológica muito forte, né, então tem gente que produz palmito, agroecológico, palmito de tucunha, palmito de açaí, então tem várias comunidades rurais aqui do município que elas têm uma produção agroecológica muito forte, Paracambi praticamente não utiliza veneno, né, defensivos agrícolas na sua produção, mas ainda não pode ser considerado orgânico, a nossa banana é excelente, ela não tem processo processo químico na sua maturação, então assim, a gente só não tem quem afirme isso, não tem uma certificação, mas assim, o produtor, ele pode dizer isso, falar, não, meu produto, eu não uso veneno, você quer ir lá no meu sítio visitar? Eu visitei várias propriedades, então realmente você tem essa condição de conhecer essa produção, você só não tem a certificação ainda, mas eu acho que aí a economia solidária, ela entra para fortalecer e aí ajudar para que ele alcance essa certificação, porque a economia solidária, ela mobiliza, então precisa muito dessa mobilização, era isso. Muito bom, Márcia, obrigada, obrigada mesmo, uma excelente compilação de coisas que a gente está falando aqui, legal, e, Pathy, vamos lá, você queria complementar sobre a nota técnica, ou sobre mais alguma coisa, a palavra é sua, amiga. Oi, oi, gente, oi, Joyce, minha amiga, tudo bom? Então, eu também vou deixar desligada a câmera, porque aqui a internet também ficou selando muito quando liga a câmera e áudio, tá? Então, só complementando o que a Beth falou, Beth também é minha amiga de colégio, junto com o Joyce, também nutricionista como eu, assim, a gente, nós nutricionistas que temos embasamento científico, trabalhamos com embasamento científico, cada vez mais estamos lutando para justamente as pessoas ingerirem alimentos in natura ou minimamente processados, cada vez mais porque a gente sabe todo o mal que causa e esse é um movimento mundial, gente, né? Na época que o Barack Obama foi eleito, a Michelle Obama começou a trabalhar com isso porque o grau de obesidade de crianças e adolescentes nos Estados Unidos estava com mais da metade da população. Então, ela começou a trabalhar com horta dentro da Casa Branca, estimular os colégios a terem hortas no colégio, conversou com empresários da alimentação para conseguir diminuir a quantidade de sal, de açúcar e agora a gente vem, a Elisabeth que me mandou essa nossa técnica, também fiquei atordoada, fiquei indignada, vem no total contraponto do movimento mundial o governo dizer que o alimento ultraprocessado não tem nada que comprove que ele faz mal à saúde, né? que a quantidade de ingredientes se eu fizer um bolo em casa a gente está usando vários ingredientes então isso quer dizer que ele também não é saudável? Gente, olha o disparate dessa fala do governo sobre alimentação então a gente está regredindo uma coisa que a gente está conquistando aos poucos, né? A Beth é também lutadora, a gente está conquistando o nosso espaço aos poucos brigando contra a agroindústria, brigando contra no nível particular que é o meu caso que eu tenho em consultório contra blogueiras que vendem uma imagem de saúde mas tomando uma porção de alimentos industrializados e aos poucos a gente está conseguindo pelo menos alguma conscientização da população e vem totalmente contra isso uma nota técnica do governo a classe de nutricionista está muito indignada com isso porque foi um trabalho muito grande fazer esse guia e foi considerado na época um dos melhores guias foi evoluindo com os guias alimentares no qual a gente podia falar mais sobre qualidade alimentar esquecer um pouco quantidade caloria que era uma coisa muito batida e de repente vem isso e acaba né? ou está tentando acabar com toda a nossa luta tá bom? Só isso que eu queria falar muito obrigada obrigada amiga obrigada mesmo a Pathy Aldenbar não sei se você sabe mas a Pathy inclusive já foi palestrante na SEMAC foi uma das nossas parceiras e foi bem interessante para tê-la aqui novamente então já é ela já está quase veterana de Paracambi já né Pathy? e essa eu acho que eu lembro da Pathy sim é lembro da Pathy ela é aquela sua amiga famosa que está sempre contigo famosa 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 então é maravilhoso só para falar minha equação para o Paracambi é de faculdade porque eu fiz meu internato rural na terra de educar olha isso eu morei em Paracambi durante três meses e a gente fez um trabalho nos postos de saúde justamente sobre melhoria da qualidade de alimentação né tanto dos alunos da terra de educar na época há mil e quinhentos anos atrás gente tinha um projeto porquinho que as famílias recebiam cada família de alunos recebia um porquinho para criar né e aí fazia o que que eles queriam para o porco vendia comia subsistência né então a gente começou a trabalhar em Paracambi há 300 mil anos atrás com a melhoria da qualidade de alimentação das crianças só isso tá olha ela falou 3 mil anos atrás mas não sou velha igual a ela não hein ó Pátia olha lá Pátia assim assim tu me quebra garota eu sou bem mais nova que Pátia não tem 3 mil anos não nem eu nem a Bete que a gente é amiga de barriga não vem não é muito bom muito bom ter tantas contribuições aqui ah é 2.500 ah 2.500 tá melhor tipo Raul Seixas eu nasci há 10 mil anos atrás tá ótimo gente é o Wagner com certeza o Wagner também tem uma contribuição pra fazer a gente sonhou com esse dia e superou pode até já já me adiantar falar por ele com certeza esse encontro tá tá superando todas as nossas expectativas é ou não é amigo? é então é eu tô muito feliz com todas as contribuições todas essas considerações e com a participação de né das das entidades das pessoas que representam entidades enfim acho que é uma conversa muito importante e provavelmente a gente vai ter que sentar outras vezes pra conversar enfim pra pra estabelecer as parcerias né enfim bastante feliz mesmo eu a gente já tá chegando acho que no fim né da nossa conversa já estamos aí há duas horas né uma conversa bastante produtiva e aí a minha questão assim pro grupo é como que nós encaminhamos as coisas agora né pra próxima semana ou pras próximas semanas né se a gente vai tirar algumas propostas pra conversar mais detidamente daqui pra frente como é que a gente vai fazer é a gente sempre faz esse método assim né a próxima quarta conversa é sempre tirada desse do desdobramento né então a gente pode ter mais provocações de outra natureza a gente pode tornar a coisa mais direcionada isso vai depender aqui do grupo podemos atendendo aí alguma demanda que eu tenha compreendido fazer um trabalho né um desdobramento disso oficialmente né através da da extensão através da direção aí eu deixo o Aldenbar fazer uma proposta mais concreta se for o caso mas aí falando desse desdobramento da sobre a quarta conversa propriamente dita se alguém tiver alguma proposta pra conversar pra semana né Wagner como é que a gente a gente sempre termina desse jeito falando a seguir sendo dos próximos capítulos é ou se quiserem reunir pra seguir pra pensar algumas coisas ainda nessa linha é possível também não precisamos mudar de assunto assim Aldenbar Aldenbar quer falar alguma coisa? sim 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 eu acho que é interessante nós começarmos a concretizar isso né a gente começar a realizar né e a COEX vai ser um braço bastante bastante interessante nesse sentido né sugeriria a UPA né conversar se a gente nós poderíamos fazer uma reunião com o Israel a gente bater um papo aí até pra gente o Israel já está aí a gente começar a viabilizar esse projeto aí entendeu acho que eu estou muito assim satisfeito com o que eu vi aqui com muita vontade de trabalhar com vocês aí pra gente viabilizar essa história toda aí tá bom então vamos fazer isso Joyce vamos criar logo filhona filhona vamos vamos criar nosso nosso grupo aí vamos começar a arregaçar as mangas e vamos mandar bala entendeu criar um grupo específico de WhatsApp pra isso trabalhar com a nossa extensão esse é o encaminhamento que eu estou dando aí pro grupo aí gostaria que todos participassem ninguém ficasse de fora vamos dizer assim não só o nosso pessoal do campo do Instituto Federal mas todo mundo eu acho que dá pra fazer uma construção coletiva o que vocês acham eu acho ótimo eu acho super legal e prepare-se quando o Aldembar fala filhão filhona aí vem trabalho esse é o código de quando você fala assim você provoca depois diz lascou lá vem trabalho quando ele manda um filhona um filhão quem tá disposto a ser filhão e filhona chega junto não é não então pensando aí concretamente o que a gente pode fazer sobretudo porque várias coisas foram colocadas e acho que a questão da formação que foi muito repetida aqui então assim isso é uma coisa que a gente pode pensar várias frentes vários cursos economia solidária finanças solidárias enfim várias coisas que eu anotei aqui e que vai ficar ali registrado na reunião pra gente começar a articular assim conversar isso tem muita coisa hoje foi uma reunião muito produtiva concordo Wagner a gente já pode sair daqui com uma proposta aí já nesse sentido né desculpe a minha pressa né mas é o meu jeito de trabalhar mesmo tá gente eu não perco a oportunidade né Jorge e essa oportunidade poxa linda essa proposta linda a gente não pode deixar de passar assim então já podemos conversar com Israel a gente pode bater um papo depois conversar com o professor Rogério com a Elia com todos aqui que querem para a massa todos nós aqui vamos arregaçar as mangas tá vamos arregaçar sim vamos trabalhar nisso aí esse projeto é um projeto lindo projeto maravilhoso né Joyce a gente gosta disso aí a gente quer fazer isso a gente quer fazer o melhor pro nosso pro nosso povo pro nosso instituto é isso aí pessoal fiquei muito feliz em participar tá dessa reunião às vezes eu não posso porque essa coisa de tele não sei das contas cada hora aparece uma coisa pra tu participar muita coisa mesmo muita coisa e poxa agora a gente está na fase de aprovação das APNPs e reunião com o CODI reunião com o fora disso fora daquilo olha tem um dia que eu entrei na cadeira daqui nove da manhã e saí quase noite entendeu pra vocês terem noção é pesado mas tá bom tá bom vamos lá alguma ideia aí pessoal vamos sair com uma proposta aqui deixa pra depois como é que a gente vai fazer a gente conversa com o Jael e a gente coloca as propostas e semana que vem a gente discute eu acho que vale a pena a gente continuar semana que vem nisso aí o que vocês acham o Wagner é muito bom de sistematizações então se o Wagner tiver alguma ideia da a Marcia que pensou nas ideias aí vamos ver eu acho que a gente pode acho que a gente pode deixar já assim acho que está meio claro assim pra onde as coisas podem ir agora enfim depois de duas horas de reunião a gente fica um pouco cansado também mas depois sentar cada um e mais ou menos elaborar assim a partir do que foi colocado aqui e conversar numa próxima rodada se quiserem usar a próxima quarta da quarta conversa pra fazer isso é uma oportunidade também eu acho que eu só vou deixar vou interromper a gravação aqui pra não ficar pesado demais aí a gente segue conversando a gravação